Sucesso! Oh, paixão do Ida! A roça! Sucesso novo! Se quer saber por que te bloqueio Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais pra minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra ser de você E bloqueia pra eu não te ver E bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra ser de você E bloqueia pra eu não te ver E bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueio Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais pra minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te surpreende suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra ser de você E bloqueia pra eu não te ver E bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra ser de você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra ser de você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Arrocha, arrocha Sucesso Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borraja no que já passou Remédio pra desprezer em cama Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo enquanto separado Sofrendo com o tempo vestido Arrocha, arrocha Ai, bebê Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borraja no que já passou Remédio pra desprezer em cama Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo enquanto separado Sofrendo com o tempo vestido Oh, paixão do índio Arrocha, arrocha Arrocha Agora de mais sucesso Mais sucesso Quem é que tá chorando por você aqui? Quem foi que disse que meu coração está sofrendo? Eu não lembrava mais nem do seu nome Mudei agora sou um novo homem Amor aceita que dói menos Amor, acelar Não adianta vir com essa história aqui Ainda me ama Que está arrependida Quem é em outra cama Você não encontrou alguém melhor que eu O seu pavorado agora é coisa do passado E eu já me curei e eu tô vacinado Contra amor de momento assim igual o seu Solta a voz em cada, solta a voz em cada, vai! Só que agora a situação bateu a solidão E você pensava que meu coração Ainda estava aberto pra você Então quebrou a cara Não lembrava mais nem do seu nome Você não encontrou alguém melhor que eu O seu pavorado agora é coisa do passado Eu já me curei e eu já me curei Eu já me curei e eu tô vacinado Contra amor de momento assim igual o seu Só que agora a situação bateu a solidão E você pensava que meu coração Lá a gente estava aberto pra você Então quebrou a cara A porta se fechou Você está colhendo o que você plantou Então faz o que eu fiz Pode me esquecer Solta a voz em cada, vai! Quem é que tá chorando por você aqui? Quem foi que disse que meu coração está sofrendo? E eu não lembrava mais nem do seu nome O teu e agora sou um novo homem Amor aceita que dói menos Amor aceita que dói menos Amor aceita que dói menos Cadê o gritinho? Oi, bebê! Hoje meu único amigo é o guardanapo Nele já enxuguei todos os meus fatos Relato Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passando Fui fraco Fui fraco Era pra ser meu nome Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passando Feliz e de papel passando Feliz e de papel passando Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Alô? Eu sabia Quando a escola é demais O santo desconfia Eu sabia Diz que adorme cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais E mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça E bandida Traída, falsa e mentirosa Só falta te encontrar Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa Bandida Traída, falsa e mentirosa Só falta te encontrar Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa Na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Eu sabia Quando a escola é demais O santo desconfia Eu sabia Diz que adorme cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais E mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça E bandida Traída, falsa e mentirosa Só falta te encontrar Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa Bandida Traída, falsa e mentirosa Só falta te encontrar Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa Na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Bandida É, sucesso Fala comigo, bebê Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu nem sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Canta pra mim, vai! Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que o dia vai nos encontrar Depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cais Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é surda Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei A roça! Ô, paixão! Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Canta pra mim, vai! Essa canção é surda Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez E és tudo pra mim Consegui me ouvir E eu fiz essa canção Só pra você Em amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Canta pra mim, vai! E começa o que o fim Nem passa na cabeça Até que esse belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Tinha um fala que acabou E o nosso pra sempre Felizmente não ficou E aí? Apesar de não te comover Como eu sofri Apesar de não ter medo Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o al Que eu tô Que eu tô perdendo Mesmo que você liga o fodas Assim cê segue cedo A maior saudade De todos os tempos Solta a voz de cada Solta a voz de cada A maior saudade De todos os tempos Ai, meu bem! Em amores da vida Que não sobra a vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Nem começa o que o fim Nem passa na cabeça Até que esse belo dia Esse dia chega Arrosa, vai! Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Felizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sai da sua vida Chega um livramento Apesar de não valer o al Que eu tô perdendo Mesmo que você liga o fodas Assim cê segue cedo A maior saudade Solta a voz e canta, vai! Canta pra mim, vai! A maior saudade De todos os tempos É só Sucesso! Sucesso! Amante também ama! Ele sofre, mas ele ama! Tô cansado dessa sua vida De promessas não cumpridas Tô cansado de sempre ouvir Que vai deixar ele me assumir Tá doendo Você não tem noção do quanto Tô sofrendo Nesse seu jogo Vai sair perdendo Nesse seu jogo vai sair perdendo Canta pra mim, vai! Amante também ama Amante também chora Toda vez que tá com ele Leve minhas mensagens E ignora Amante também ama Amante também ama E tem sentimento Quando faz amor com ele Sou eu quem estou Em seu pensamento Amante também ama Amante também ama Só jura amor comigo Quando tá na minha cama Amante também ama 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 Toda vez que tá com ele Lê minhas mensagens e ignora Amante também ama E tem sentimento Quando faz amor com ele Sou eu quem estou em seu pensamento Amante também ama Amante também ama Só jura mal comigo Quando tá na minha cama Oi, bebê! Bora, furacão! Bora, furacão! Arrocha, arrocha! É só amor! Mais sucesso! Arrocha, arrocha! Oh! Chegou a hora de se apaixonar, beijar na boca! Bora, Renê! Bora, Renê! Renê! Chama na porta, vai! É só machuca, né? Eu sei Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento Não consegui sincronizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei todo esse tempo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar E agora vai Vai encontrar Alguém que você ama e que faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A dor da diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor com a mão De quem te ama Oh, paixão! Apaixona, apaixona, apaixona! Não sei Será que eu me enganei todo esse tempo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Que ilusão Vou te amar Solta a voz de cara, vai! Vai encontrar Alguém que você ama e que faça o que fez Alguém que você ama e que faça o que fez Comigo E vai chorar E vai chorar A viver A viver e dar valor com a mão De quem te ama De quem te ama Tão distante Tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Solta a voz de cara, vai! Se resolver trocar Se resolver trocar a mão Por um instante O quê? Se pra você eu sou o insignificante Se resolver trocar a mão Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Oh, bebê! Tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Solta a voz de cara, vai! Se resolver trocar a mão Por um instante O quê? Se pra você eu sou o insignificante Se resolver trocar a mão Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Vai doer mais Termina antes Termina comigo antes Vai doer mais Vai doer mais Termina antes É É É É Machuca Você Talvez eu tenha sufocado Seu sentimento Não consegui sincronizar Teu pensamento Saber Saber o que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Não sei Será que eu me enganei Todo esse tempo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Foi te amar E agora vai Vai encontrar Alguém que você ama E que faça o que fez comigo Fico E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei Por te querer Por te amar E vai Sentir A tanta diferença desse alguém Que só Chegava Vai Aprender A viver E dar valor Por mão De quem te ama Oh Paixão Apaixona, apaixona, apaixona Apaixona Não sei Não sei Será que eu me enganei Todo esse tempo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Foi te amar Solta a voz de cada vai Vai encontrar Alguém que você ama E que faça o que fez Comigo Comigo E vai chorar A da lágrima que um dia derramei Por te querer Por te amar E vai Sentir A toda a diferença desse alguém Que só Te engana E vai Aprender A viver e dar valor Com a mão De quem te ama É Oh Que o seu olhar Que se é Que se é Do o seu olhar E Que se é Que se é Música 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 Música